Bom dia, presidente Anamélia, bom dia, senador Moca, os colegas que estão nos ouvindo pelo rádio e daqui a pouco chegam por aqui. Também cumprimento os nossos convidados que vieram a essa audiência pública, começando aqui da minha esquerda pelo doutor Luiz Carlos Meister, Luiz Olavo, também o João Bernardes, que é o presidente da associação, o senhor Mário Cândia e também o Arnold Schneider. Sejam todos bem-vindos. E a proposta, presidente Anamélia, nessa discussão, você vê que na mesa não temos nenhum representante de governo ou qualquer outra entidade, só a entidade e os pecuaristas do Estado do Mato Grosso. E a intenção dessa audiência pública, conversando com os colegas pecuaristas, e eu faço parte de um grupo de WhatsApp com eles, então, todo dia pela manhã, quando eu levanto, já tem uns 20 e bom dia, porque eles levantam muito cedo, a pecuarista levanta muito cedo. Especialmente leiteira. Especialmente leiteira. Mas aí, quando eu venho para o Congresso aqui, já temos 20 e bom dia aqui. Então, eu tenho participado no dia a dia das discussões e acompanhando as dificuldades que eles têm, os problemas do dia a dia. E surgiu, então, bom dia, senador Assis, bem-vindo. Senador Assis, é de Rondônia. Então, surgiu a ideia de que... É o quinto maior rebanho do Brasil, senador Moca. Não faça isso. Não provoque. Vai chegar lá. Então, a ideia é que nós pudéssemos trazê-los a essa comissão para que eles possam colocar aqui nessa comissão, não só as dificuldades que têm, mas quais são as nossas vantagens e que tudo aquilo que for dito aqui e que tiver a necessidade de fazer um encaminhamento para outros órgãos de governo, para o governo, outras entidades, das dificuldades e dos problemas que esse setor, tão importante na economia brasileira e na economia do Estado do Mato Grosso, possa, então, aqui nessa comissão, que é a casa da agricultura, a casa da pecuária, que eles possam, então, expor aqui seus planos, seus problemas e essa comissão ajudá-los a encaminhar os problemas, se eles existirem, e em busca das soluções. Esse é um setor de extrema importância para o Estado de Mato Grosso, gera alguns bilhões de reais na nossa balança comercial. Em ocupação de área, é a maior atividade que nós temos no Estado, supera em muito a área da agricultura e que tem milhares de pequenos produtores. A gente sempre fala de agricultura ou de pecuária e só pensa nos grandes. Não, essa é uma atividade onde, predominantemente, nós temos pequenos produtores, que muitas vezes têm dificuldades de cumprir com a legislação, cumprir com as regras que são colocadas, que muitas vezes são feitas olhando para o grande, como se todos pudessem cumprir aquela regra e, na realidade, esse pessoal não consegue cumprir ou tem grandes dificuldades de cumprir essa regra. Mas, como bons pecuaristas, os pecuaristas não se negam a fazer os esforços de fazer as mudanças. Veja bem, presidente e senhores senadores, como a evolução do controle nos é exigida e não é nos dado, muitas vezes, as contras partidas. Por exemplo, já há muito tempo, e não é só lá no Estado do Mato Grosso, mas as guias, as GTAs de transporte ou as notas eletrônicas, os controles, todos são exigidos que você faça via eletrônica. Mas o Estado brasileiro ou o próprio Estado do Mato Grosso e os outros, não é diferente em Rondônia e Mato Grosso do Sul também, o Estado não consegue dar a infraestrutura necessária de comunicação para que o produtor lá na sua fazenda ou, muitas vezes, não é nem na fazenda, no município que ele está, ele passa um dia, dois dias, muitas vezes, esperando para conseguir baixar uma guia para embarcar um caminhão de boi ou de vacas que ele está vendendo ou transferir esses animais para um outro setor. Então, o Estado nos pede um absoluto controle, uma rigidez nos controles, mas não nos dá as condições necessárias para fazer. Nós temos situações no Estado, que, mais uma vez, não é diferente dos demais, em que os produtores têm uma grande dificuldade de acessar os sistemas que a Cefaz tem, que o Ministério da Agricultura tem. Enfim, acho que esse é um assunto que vai permear as discussões aqui também, porque, como disse mais uma vez, o Estado nos cobra, mas o Estado não nos dá as condições de fazer. Então, tem sido assim nos últimos anos, mas, como disse, os pecuaristas não fogem à responsabilidade de fazer, de evoluir. Se tem alguém que defende a legalidade, defende os procedimentos, defende, inclusive, os certificados, que querem... Bom dia, deputado Saquete, deputado de Mato Grosso. Que querem a coisa bem feita e clara, porque há prêmios sobre isso, há dinheiro sobre a mesa a ser distribuído. Se todas as regras forem cumpridas e os pecuaristas de Mato Grosso, tenho certeza que do Brasil, querem esse dinheiro que está na mesa, nas suas contas, para poder fazer os investimentos, pagar as suas contas e fazer os enfrentamentos que têm que ser feitos. Então, eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados e, mais uma vez, dizer que esse é um segmento importantíssimo para o Estado do Mato Grosso. Isso não só atual, pelo valor econômico, mas pelo valor social de ocupação de mão de obra de pessoas no campo, mas, historicamente, é a primeira atividade que o Estado do Mato Grosso teve. E sabe quem fez, presidente Anamélia? Foram os gaúchos. Os gaúchos subiram, vieram buscando pastos, vieram buscando campos e chegaram no Pantanal mato-grossense, lá em 1700, não sei quando foi, 800, trazendo o gado e fazendo, então, a ocupação daquele solo. E muitos dos mato-grossenses, que hoje são raízes do Mato Grosso, os seus antepassados eram gaúchos. Então, quer dizer, essa vontade do gaúcho sobre o Estado do Mato Grosso não é de hoje, né? Eles já olharam isso há muito tempo e, se não me engano, o senador Moca, né, também é neto de gaúcho, pessoas que vieram lá há anos atrás em busca de terras para pecuária. Então, nós estamos falando de uma atividade econômica que teve uma mobilidade social muito grande e que formou e forjou o Estado de Mato Grosso, Mato Grosso e de Rondônia também. Então, muito bem-vindos e vamos às discussões. Muito obrigado, presidente. Obrigada, senhora.